Seu! Olha lá que delícia! Agora não me aguentei mais, agora já tô dançando, ó! Dez! Dez! Vem pro Tadi, vem! Dançando solto no Tadi, a Nandio Cultura Alternativa, ó! Dez, ó! Ó, genial! Um laude, você dança a hora que quiser, você curte, você faz o que você quiser, sensacional! Vem pro Tadi! É o Cultura Alternativa no Tadi em Brasília, Distrito Federal! A gente chegou aqui, sete horas! Você vê que tá indo embora umas dez horas! Diversão total! Diversão total! Música